Marche 2020 foi um filme dos Jogos Mortais Esse ano foi igual um fone de ouvido A gente acha que tá tudo certo Coloca no bolso Dois minutos depois E é isso aqui mesmo, hein? E tem gente achando que o filme de terror acabou Meu filho, ainda tem final de ano com a família Vai ter que ficar ouvindo teu parente Reclamando do outro parente Porque ganhou um sabonete no Amigo Secreto Você vai passar um tempão escolhendo tua roupa Pra passar o Natal no sofá Aguentar aquele tio chato É pra ver ou pra comer? É pra enfiar dentro do teu c... Calipex, calma Calma, calma, respira Desculpa, cara Que esse ano foi tanta coisa Que eu fiquei bem agressiva Estamos aí tentando sobreviver todos os meses do ano Terceira Guerra Mundial Corona Vitão Gafanhoto Ciclone Foram coisas vividas na base do ódio Tira máscara Coloca máscara Tira máscara E tinha uns que achavam que máscara era bolsa Você andava com ela aqui na mão Olha, dá pra isso O certo pra quando tá saindo na rua É máscara na cara E o cu na mão Marche, uma galera que chegou até dezembro Tá tudo sequelada Cês tão vendo, né? Que de vez em quando tô dando um tigo aqui Isso aqui não foi Isso aqui é 2020, minha filha Esse ano foi imprevisível Pra comer de conversa Eu achava que eu ia tirar foto Beijando Sabe aquelas fotos Beijando e vendo os fogos? Mas precisa ter alguém, né? Pra tirar Eu não vou ter esse alguém Enganado estava eu Achando que ia passar o Natal na casa da sogra Vou passar o fim do ano Vendo minha família discutindo Quem vai tomar a vacina do Corona Ou não Ei, meu compadre Tu vai tomar aquela vacina lá Vai? Não vou nada Sei lá quem se colocou nessa vacina aí Pai é doida E realmente tem gente batendo o pé no chão Dizendo que não confia nessa vacina Ah, eu não confio nessa vacina Foi de lá que veio o Corona Olha o diabo A pessoa é acostumada com o meu espetinho de gato Na rua da casa dela Agora vem dizer que não confia Uma vacina Mas De uma coisa eu sei Esse ano eu aprendi Que eu não coloco a mão no fogo Por ninguém E se eu tiver a oportunidade De tacar eles no fogo Eu taco É aquela coisa Tirando todos os meses do ano Esse ano nem foi tão ruim assim não Pô 2021 tá aí Mas eu prometo ter mais paciência em 2022 2021 pra mim cumprir Isso aí Tá muito em cima É isso aí 2020 tá encerrando, né? Porque se também demorasse mais um pouquinho 2020 que ia encerrar, gente Passar o Natal É a virada do ano Com a nossa tal família Com o povo mais conhecido como cobra A minha família passa o tempo todo de brigando Mas é só colocar um hóstum brasileiro Que a paz reina Olha o pau quebrado Eita, boa Briga na paz, rapaz Liga a música A parte do Vale Pra Que Conta Bota essa aqui Vai, calma aí Enquanto tu vai pro teu quarto Chega lá Tem uma criança dormindo na tua cama Que tu nunca nem viu na vida A criança Macho, eu espero que 2021 seja bom Igual as visitas Quando vai na sua casa E começa a lavar as vasilhas Não, mulher Não se preocupe com isso aí não Deixa que depois o galho pede lava A pessoa por dentro Isso aí Lave tudo, viu? Sujou, lavou Macho, é isso aí 2021 tá Vim, não vou fazer plano Porque eu faço um plano hoje Amanhã dá errado Mas é aquela coisa Eu terminei o ano até bem Não virei pai Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus é top E tem mais, viu? Sem iludir ninguém Nunca foi sorte Sempre prestei Macho, tu chegou até aqui Curte, comenta, compartilha Manda pros teus amigos Até sua aí fazendo vídeo Toda semana tem vídeo Tamo junto Falou aí Uou!